É uma honra para nós, comunidade fatumeta, que o presidente possa celebrar juntos o aniversário de 100 anos. É uma coincidência privilegiosa porque todas as pessoas mantêm essa oportunidade de celebrar o aniversário junto com o presidente. Então é uma honra e uma grande alegria da comunidade sem dar o maior fatumeta. Aplausos 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 Porque os morreros estão em prova da nossa própria capacidade, que viram assim para tudo morrer no mundo. Eu tenho que ver com os dois do nosso atelho. Eu tenho que ver com as provações, como o terceiro conto. Por razão, não dar tema, não dar noção, Dias, velho, velho, e eu faço um certo. Mas sempre vou convicção, velho, Cata-te, uma guai, que nem o meu nome não foi, Vê-lhe, a minha escolha calada, Sua perfeita, para que vê-lhe, Enfrenta o amor e o amor, nem para que mora. Bem-vindo, o que eu sei? Como é que eu sei? Pós que eu estou fazendo, Eu vou fazer isso para sempre. Porém, como é que eu estou fazendo, Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso e eu estou fazendo isso. Fica para o que eu estou fazendo isso. é o 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